Música Ô Mari, vamos na piscina? Mariana, olha aqui, tá vendo ali uma folhinha? Aonde? Tá! Ah, você me enxergou da piscina! Eu não! Música Ai gente, a besta chegou! Ai meu Deus! Ai Satanás, sai daqui! Ai sai daqui demônio! Ai credo gente! Ai! Xai, ele é sua! Ai gente, eu tava achando que adianta alguma coisa! Ai! Gente, a Gwen tá aqui! Ai meu coração! Ai Gwen me matou gente! Ai meu Deus, o morder! Morder! Morder é o monstro! E eu morri por causa da Natasha Panda A! Então, eu acho que a gente vai ter um panda espagado! Ai que lindo! E uma banana split! Música Eu vou dar uma retadada nela que é agora! Ai gente, você vai fazer banana amassada! Música Música Meu Deus do céu, eu tô com muito medo! Muito, muito medo! Ai que susto gente! Eu morri! Música 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 Eu não sabia! Música Que animação! Ai! Música 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 Vai cantar coco! Aham! Eu tô tão chato! Eu tô tão chato! Eu tô tão chato! Vem então! Música Nossa prima é um assassino! Música Música A arma tá aqui! E eu quero pegar a arma! Não menino não, deixa que eu pego! Peguei, peguei! Peguei! Ih, peguei! Ah não, peguei não! Ai meu Deus! Gente, eu dei esse negócio! Viu por Cuba! Desse negócio! Tô em! Música 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 Música